Lembrando que esse vídeo aqui é oferecido pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro do mundo do futebol, ficar por dentro de placares, os jogos da rodada e notícias. Lembrando que tá disponível pra Windows Phone, iOS e também Android, download no primeiro link da descrição. Fala galera, Tori Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tá começando mais um Tori News. Já vai esmagando o botão do like, se você não for inscrito se inscreva, ative o sininho e me siga nas redes sociais, os links estão aí embaixo, beleza? Então bora pra esse Tori News porque tá bom demais. Primeiro vamos aos gols da partida que aconteceu hoje pela semifinal da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid lá na Alemanha. A partida aconteceu lá em Munique e logo no primeiro tempo o lateral direito Kimmich deu uma paulada no gol e fez 1x0 para a equipe do Bayern de Munique. Ramos perdeu um gol na entrada da pequena área, mandando por cima de Keylor Navas. Aí Marcelo acertou uma paulada da entrada da área e empatando a partida para o Clube Merengue. Logo em seguida a Nava salvou a cabeçada de Lewandowski. No segundo tempo, Marco Asensio meteu um belo gol no canto de Uresh, fazendo 2x1 a virada para o Clube Merengue. Ribeiria ainda tentou empatar a partida, mas foi parado duas vezes pelo goleiro Keylor Navas, que depois que deu a falha no primeiro gol, começou a defender muito no gol da equipe Merengue. Ainda teve esse terceiro gol marcado por Cristiano Ronaldo, mas o português estava impedido. Benzema teve a oportunidade de fazer um, mas foi parado também pelo goleiro Uresh. Robert Lewandowski ainda mudou para fora, perdendo a oportunidade de empatar no final da partida. 2x1, vantagem para o Clube Merengue, que terá o jogo de volta lá em Madrid. Agora vamos mostrar os gols que aconteceu ontem na Vila de Elmiro. O Santos pegou estudiantes em casa e venceu por 2x0, com direito a um belo gol de Gabigol, batendo na saída do goleiro. E depois, no segundo tempo, Lucas Veríssimo completou e fez o segundo gol do Santos de cabeça. Mohamed Salah simplesmente detonou ontem, jogando contra a equipe do Roma pela semifinal da Liga dos Campeões. O egípcio vive seu melhor momento da carreira. Ontem marcou 2 gols e deu 2 assistências na semifinal da Champions contra a Roma. E foi capa de vários jornais espalhados pelo mundo. E não é para menos, nessa temporada o jogador já anotou pela Liga dos Campeões, 10 gols e 4 assistências. Nos playoffs da Liga dos Campeões, 1 gol e 1 assistência. Pela Premier League, 31 gols e 10 assistências. Na Copa da Inglaterra, 1 gol e 1 assistência. Totalizando assim na temporada, 47 jogos, 43 gols marcados e 15 assistências. E com esses números, é muito difícil que ele não concorra ao melhor do mundo, ao lado de Lionel Messi e também Cristiano Ronaldo. E pode tirar a hegemonia dos dois craques, que já dura por 10 anos. Mas para o técnico Jurgen Klopp, Salah só será indicado se Liverpool for campeão da Liga dos Campeões. E vazou hoje na net, as novas camisas do Corinthians, rapaziada. Lembra do que o lançamento das camisas será no mês de maio. A estreia prevista pela nova camisa será contra o Independiente pela Libertadores da América no dia 2 de maio. E aí, você gostou das novas camisas do Timão? Deixe aqui embaixo o seu comentário. E a fornecedora de material esportivo da equipe do Racing, lá da Argentina, resolveu dar aquela provocada básica na equipe do Vasco lá de São Januário. Já que vai ter o jogo pela Libertadores aqui agora no Brasil. A promoção é a seguinte, a empresa de material esportivo prometeu sortear entre seus seguidores uma camisa oficial do Racing para cada gol marcado pela equipe argentina na partida desta quinta-feira contra o Vasco em São Januário. E o Cruzeiro renovou seu patrocínio com a Caixa Econômica Federal. O valor recebido será de 10 milhões de reais, podendo ainda ganhar mais 6.8 milhões, dependendo das conquistas da Raposa na temporada. E o Júnior Tavares está de malas prontas para ir para o Rennes, lá da França. O jogador passará por um período de 20 dias de treinos na equipe francesa, antes de assinar o contrato em definitivo. Lembrando que a equipe pagará a multa de 2 milhões e meio de euros à equipe do São Paulo, caso opte por comprar o Júnior em definitivo. E o Internacional apresentou dois novos reforços para a continuação do Campeonato Brasileiro. Ontem apresentou o atacante Luca, que veio do Corinthians por empréstimo. O atacante ganhou a camisa do número 19, ficará emprestado até julho de 2019, que também é a data que se encerra o contrato com a equipe do Corinthians. E aí o atacante fica livre para assinar em definitivo com a equipe do Internacional, caso a equipe do Internacional queira que o atacante continue. E hoje, quarta-feira, apresentou o lateral Zeca, que veio do Santos e assinou por quatro temporadas com a equipe do Internacional. E o São Paulo ainda segue situação de Hernanes para, quem sabe, repatriá-lo mais uma vez. O Tricolor Paulista monitora de perto a situação de Hernanes, que pertence ao eBay Fortuny da China. O jogador está lesionado no momento. O Tricolor ainda não fez nenhuma proposta para contratar o jogador, mas espera que o jogador sinalize com uma boa vontade de voltar. E aí sim, a equipe do Tricolor se aproximaria para tentar o retorno do Profeta. E parece que o Éder Militão não continuará na equipe do São Paulo. Raí revelou que teve mais uma reunião com o jogador na sexta-feira e não conseguiram a renovação de contrato. O jogador tem contrato com a equipe do São Paulo até janeiro de 2019. E para não perder dinheiro, o clube já admite uma possível venda de Éder Militão. Lembrando que Manchester City e Porto estão procurando o jogador. Inclusive, de acordo com o jornal português A Bola, o clube do Porto já teria feito uma oferta de 10 milhões de euros ao clube do Tricolor Paulista. E o Vasco, uma notícia surpreendente pelo menos para mim, vendeu o atacante Paulinho, joia revelação, para a equipe do Bayern 04, o Bayern Leverkusen. O Bayern 04 pagou 25 milhões de euros e pode pagar ainda mais 10 milhões devido a bônus e metas alcançadas pelo jogador e estipuladas no contrato. O jogador só vai para a Alemanha quando completar 18 anos, que será no mês de julho. E o Paris Saint-Germain monitorando já alguns jogadores para tentar contratar no começo da próxima janela, agora está de olho no meio campista do Roma. A equipe da capital francesa está de olho no meio a Lorenzo Pellegrini. O time francês, inclusive, já procurou os empresários do jogador, lembrando que o jogador está avaliado em 23 milhões de euros. E o Paris Saint-Germain ainda tem a concorrência de City, Chelsea, United, Juventus e Atlético de Madrid. E o Benfica já admite a possível venda de um atacante. A equipe do Benfica já admitiu que Seferovic pode ir embora no final da temporada. O jogador está além das expectativas criadas pela diretoria quando foi contratado e ele mesmo já disse que não está confortável no clube. Então o Benfica já admite que vai ouvir possíveis propostas para vender o jogador e tentar recuperar o dinheiro investido. O atacante André Abelotti, jogador da Torino, tem chamado bastante atenção de gigantes do mundo inteiro. Mas a equipe do Torino se pronunciou finalmente essa semana sobre uma possível venda da sua maior estrela, o atacante André Abelotti. E disse que o jogador só sairá da equipe italiana para quem oferecer 100 milhões de euros. Por menos, eles não vendem. Vale lembrar que existem vários gigantes de olho, mas nenhum ainda fez nenhuma proposta ao clube italiano. Bom galera, esse foi mais um Todd News. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Comente aqui embaixo o que você achou das notícias do vídeo de hoje. Tamo junto. Valeu. Falou. Falou.